Bom, eu tava aqui curtindo o feriado, descansando, quando eu vejo uma notícia de que esse agente aqui tinha acabado de dobrar de preço sem motivo nenhum. E agora, olha pra ele, não tem nada demais nesse agente aqui do lado CT, o Officer Jaco Beltran, ou Jax Beltran. E analisando ele aqui nesse site Price Empire, eu percebi que tava rolando uma manipulação muito grande nesse agente. E aproveitei e tive a ideia de fazer um videozinho mais rápido aqui pra vocês, falando um pouco sobre manipulação de mercado nas skins de CS. Bom, estamos fazendo vídeo diariamente aqui no canal, falando sobre investimentos no mercado de skins de CS. E alguns fundamentos sempre são bons de serem passados pra vocês. A gente sempre fala aqui da lei do mercado, né, a lei da oferta e da procura. E tem um princípio muito bom nos investimentos que eu basicamente trouxe lá das criptomoedas, de investimentos em coisas reais e utilizo também nas skins de CS. Que é você sempre comprar o fundo e vender o topo. Comprar quando tá barato e vender quando tá caro. E não o contrário, pelo amor de Deus, nunca compre o topo e venda o fundo, senão você vai estar perdendo dinheiro. E não o contrário, pelo amor de Deus, nunca compre o fundo, nunca compre o fundo, nunca compre o fundo, nunca compre o fundo. Pois bem, esse agente é um ótimo exemplo pra gente mostrar como que a manipulação de mercado acontece e 99% das vezes culpam a China por manipular o preço de um item. Vocês viram ali o agente em questão, o Jax Beltran, e ele era um agente que custava cerca de 30 reais fora da Steam. Por exemplo, aqui no Buff, né, 30 reais. Na Steam em si, esse agente custava um pouco mais caro, porque é normal, né, e estava cerca de 53 reais. Quando, de repente, durante esse dia de hoje, o agente que vendia, ó, cerca de 3, 4, 5 por hora, vendeu 106 unidades dentro de uma hora e pulou aqui de 53 reais pra um topo de 104. Agora, percebam que ele continuou vendendo aqui, ó, primeira hora de sobrevenda, 106 unidades vendidas, depois a gente teve 118 unidades vendidas perto de 100 reais. Novamente, 121 unidades vendidas e começou a despencar e também caiu bastante a demanda dele. É muito fácil perceber a manipulação nesse agente, sendo que não rolou nenhuma mudança com ele, não tem nenhuma atualização que foi adicionada ao CS mexendo nesse agente durante os últimos dias. Nenhum outro agente. Ninguém descobriu uma camuflagem maluca que esse agente fica invisível em algum mapa. É simples o fato de que esse agente aqui acaba de ser manipulado. E esse padrão aqui a gente consegue perceber muito, mas muito fácil quando um item realmente sofre uma manipulação, tá? Eu penso que alguns dias ou semanas antes já estava rolando um plano pra manipular o preço desse agente, que realmente vendia muito pouco. Ele tinha uma oferta muito baixa. No próprio mercado da China tem uma oferta baixa pra esse agente de apenas 157 listados. E galera, é muito simples a gente entender quais são os itens que os manipuladores focam. Aqueles itens que tem uma oferta limitada, tem uma oferta muito baixa, que existem em pequena quantidade e que principalmente não são muito caros. Não tem como os manipuladores combinarem de dobrar o preço da Dragon Lore da noite pro dia, pois eles teriam que gastar uma fortuna pra conseguir fazer isso. E ao mesmo tempo, a própria Dragon Lore tem uma oferta maior aqui no mercado do que esse agente. Eu já fiz vídeo no passado pra vocês a respeito de um patch que foi muito manipulado, que é esse patch Bionet Frog. Apesar de estar escrito Bionet, ele tá com uma carambite, né? E esse é um patch que foi manipulado totalmente, assim, é nítido. A gente consegue perceber, isso daqui não tem esse valor de mil reais pra ninguém, cara. Ninguém quer pagar mil reais nisso. Mas ele sofreu muita manipulação e percebam que só tem 11 desse patch em oferta. E ele pulou, cara, do começo do ano aí, de cerca de 80, 70 reais pra agora mil reais. Mas é claro, a demanda desse patch é muito, muito, muito baixa. Ninguém tá querendo comprar principalmente nesse valor. É basicamente um item que foi manipulado. E bom, tem então um princípio de que se você tiver um item que sofreu uma manipulação de preço e da noite pro dia ele valorizou muito, 100%, 200%, simplesmente liquide esse item. Venda ele, porque muito provavelmente depois que a manipulação terminar, o preço do item vai voltar a ser o que era antes. Pelo contrário, se você não tem um certo item e da noite pro dia ele dobrou de preço e, ó, ao mesmo tempo você se sentiu ali no desejo de comprar aquele item, porque agora ele tá mais caro e possivelmente na sua cabeça ele vai continuar valorizando, tome muito cuidado e lembre daquele simples princípio de você comprar na baixa e vender na alta. Quando um item acabou de subir muito, você já perdeu a oportunidade de comprar ele com um valor profitável. Agora que ele já tá custando o dobro, o triplo, você muito provavelmente pode perder grana. Porque a gente viu ali algumas pessoas que talvez não eram os manipuladores comprando esse agente aí por 100 reais, um agente que não tem uma demanda tão alta, não tem um desejo tão alto por parte dos players, e agora o preço dele já tá aqui basicamente descendo a montanha-russa, vendendo aqui por 76 reais, não dou 24 horas pra voltar a 53. Portanto, tome muito cuidado com esses investimentos e siga essa regrinha básica que eu passei pra vocês hoje. Ela é muito importante pra você não perder dinheiro investindo em skins de CS. Agora deixa eu ir lá curtir meu feriado, bom feriado pra vocês também. Um abraço!